Essa FDP dessa senhora muçulmana comemorou os ataques terroristas do Hamas. O governo de Israel fez uma boa ação transferindo-a para Gaza. Fez o H e foi viver feliz para sempre ao lado dos seus heróis. Vejam a reação de alegria dela. Por questão de coerência, a turma do L aqui no Brasil poderia se mudar para os estados governados pelo PT, para também serem mais felizes. Não, não, não. Inscreva-se-se. contaoustra. Fic atrás do... Aal família! Bahia! 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 Bahia. Bahia! 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 Bahia!